Andermonten, ah sim, um ótimo lugar para se divertir. O mais famoso campo de batalha onde se ganha reputação de aventureiro veterano e o maior cemitério de Faerum hoje em dia. É o Minster do Vale das Sombras. Bem-vindos a Andermonten, uma das mais antigas masmorras e de vastos sombrios corredores. Um complexo de túneis com nove níveis conhecidos e outros 14 subníveis de masmorras. Um reino inteiro sob Waterdeep, a maior cidade dos reis. As antigas histórias falam de um arcano que veio para a montanha, a eras e eras, para construir seu lar longe da sociedade dos homens. Alastir, o Manto Negro. Alguns especulam que ele veio de Neteril, outros que ele veio do leste. Outros ainda afirmam que ele provém das terras do berço. Reinos hoje, esquecidos sob Haurim e sob as planícies da poeira púrpura. Diz-se que todas essas terras e sua gente pertenceram a Faerum e a Caratum num distante e remoto passado. Como relatam os esquecidos e decréptos tomos da velha história e das primeiras eras, Alastir repentinamente abandonou suas relações com a humanidade. Há mais de mil anos, e acompanhado de sete aprendizes, veio construir seu lar no Monte Waterdeep. Alastir convocou e prendeu terríveis criaturas de outros planos para construir uma tradicional torre de mago. Protegida por uma sólida muralha de pedras, que delimitavam um imenso jardim, pastagens e armazéns. Os sete, como são conhecidos os aprendizes dos textos da velha história, Trabalhavam nos campos e moravam em pequenas torres do lado de dentro da muralha. Eles permaneciam em seus intensos estudos mágicos, mas pouco viam o seu terrível mestre. O contato com as criaturas que Alastir havia convocado mudaram em mente e coração. Quanto mais ele evitava contato com os humanos e lidava com suas criaturas, mais estranho ele se afigurava. Ele isolou-se e ficou rígido e mesquinho. Passou a ficar longos períodos isolados sem dar palavras alguma. E ter repentinos acessos de raiva. Ele obrigou suas criaturas a cavar cavernas para estocagem e a construir laboratórios extras e longos túneis de escape sob sua torre. Esse trabalho prosseguiu por décadas. Num certo ponto, seus túneis atingiram antigas moradas de anões, chamadas salões subterrâneos, que um dia foram lar do clã Meilaerkin, a muito desaparecido. Os subterrâneos eram amplos e vultuosos, construídos para a escala de um homem alto, em vez de ser na escala de anões. Estes guardavam duas minas de Mithril, conhecidos como Mar Impenetrável, que se estendiam bem embaixo do Monte Waterdeep. Mas sobre o antigo clã Meilaerkin e o grande Monte Meilaerbod, ou das grandes minas de Mithril, e até mesmo da morte dos anões e a guarda que receberam dos Dorgars e elfos Drôs, são assuntos para outra história. Mithril de 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 M